Um Japão, barba, cabelo e bigode aqui em Caruaru. Ô, de bom demais. Falei com você quase todas as sessões, né? Todas? É, todas. Faltou o warm-up aí, mas espetacular, realmente o caminhão estava um espetáculo. A corrida foi justa, não foi aquilo que todo mundo achava da classificação, o ritmo de corrida tanto do Cirino como o próprio Fogaça, o Tote vinha muito forte. Então foi uma corrida apertada, mas deu tudo certo aí. E a equipe está de parabéns, a RM, Volkswagen, aí estamos de volta. Música 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 Música